Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu pai Rápio! Hoje a gente vai jogar o jogo do sap do Cowboy Então deixa muito like nesse vídeo se inscreve no canal, então roda a vinheta Sarah, vamos falar como o Cowboy hoje? Cowboy é aqui pra aquela rua no interior Eu não sei falar Vamos entrar nesse jogo, galera Verbo Mas eu não faço Olha Chegando nossa fazenda Fazenda E agora pra lá mais vai Tem um cavalo correndo aqui Olha Tem que atravessar sem o cavalo Me pegou É muito ruim Eu não entendi Eu tô entendendo agora O cavalo passa rápido, senhor Eita Estou aqui na prisão Na prisão Olha só Manda de ouro Vou pegar tudo Tem um cirifo Virei ouro Eita 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 Olha Eita 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 Tô rica Tô rica Gente, tô rica O Xingu Segura Tô rica Tô rica Gente, eu tô preso Oh my god Foi por causa de tua Xinguilingiling O que que é isso O que que é isso? O que é isso? Tô vendo pra essa fase? Oh my god O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O Saia Caí na areia Esse jogo não vai acabar no canal, né? O Saia Bem-vindo Welcome To The Macho Welcome To The Macho Saia Te amo Hummm Welcome To The Macho Welcome To School Bem-vindo à escola E agora vai pra onde? Caramba A escola da roça A escola do interior Eu fui pra cima do trem, né? Não é pra... Não é pra ir pra dentro não Ah, tá E eu fui pra cima do trem, né? Eu não sei onde é que eu tô Chiclete sobe e desce Grudem, 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 e louquece Gira Vem dançar com a gente Quero no mundo pra no ar Chiclete Sobe e desce Grudem, 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 e louquece Gira Como que eu queria que fosse férias de dezembro? Tu vai pra lá pros estritos, é? Eu tô plantando pra Paris Paris? Oh my god Eu vou comer com o nome da minha Que vai pra lá, né? Vamos pra Paris Paris? Comer rap Um dia vamos pra Paris Zara, eu achei você Bora comer rap Estamos viajando de trem Raira, estamos viajando de trem, amiga Fala comigo, velho Que é, mulher? AAAAAAAA Não sei disso NÃO Fica DOIDA Eita, mano A gente vai ficar aqui, ó Já passou deserto, velho Amor da montanha Será que você acredita que vem por aqui, Sara? Vem cá, tá de taro Olha aqui, Sara Parcou aqui em cima, cara A gente espera aqui Fica bem marcada Nossa, o Parcou aqui na nossa cara A gente espera aí, hein? A gente espera aí, hein? Olha uma onça Que tá no ar Ai meu Deus Raira, eu esqueci Ó meu cupido Vê se deixa em pé O pobre coração Que pode amar Olha essa música de um filme de terror que eu assisti Fica bem marcada Carca de taro E carca de taro Sabe o que filme é esse, pai? Sabe o que filme é esse? Sabe? Eu não sei Dava, 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 o que? Olha, olha, olha Carca de taro 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 Eita, quase foi a tirada Meu amor, nosso amor Ele está escrito nas estrelas Não, eu só sei essa parte aqui Carca de taro Carca de taro Carca de taro Ai Que isso, gente? Carca de taro Oxi, que isso, véi Ô pai Tô passei de sangue, morela Sabe, passei de tu Nada a ver, véi Que isso? Carca de taro Não tô entendendo mais nada Aff, não pode pisar em nada Esse aqui é o, é o, sabe? Rancho O'errino Tu ainda tá aí, é? É porque eu pidei de um negócio Vixe, mas ai meu Deus Olha quem fala Primeira vez que tá passando Vou tá tão longe que tu não vai me alcançar nunca Próximamente me aparecer Ah não, tu vai me alcançar Fica bem marcada Carca de taro 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 não sei saca 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 gente é todo humilde meu amor teve férias, foi semana de provas super mega nossa ele come a pessoa e pega um chipato aqui pra onde? uma pina até que enfim essa aqui uau carta de marcado bem marcado e carta de marcado meu amor ai que saco ele ele ia andar rápido, era pra andar lá devagar esse maluco calma e nojinho não é certo um tiro nele gente são muito nube é sim uma vez na vida é mais direto não uma vez acertei duas vezes só tô quase acabando aqui tirei um braço aqui do ele um quatro era pra ele não vir não quando a pessoa tivesse atrás só dá um tiro por ver gente isso é chato demais tu tá onde? tu já tá na metade tá vendo que a senhora sempre passa de uma sempre, sempre, sempre ó não tem jeito não tem jeito não ali é cruzada tu tá atirando porque tu tá errado por que hein? não sei tô na metade já ó a dica é ir tão longe tão longe tão longe tão longe tão longe ai se chega assim e vai demorando ai tem ai vai uff ai mas ai não dá certo sabe por que? porque essa arma é ruim o cara tá de marcado né? quando pisar nesse neos preto eu vou ganhar desse monjeitinho difícil né? ah tu tá quase terminando a senhora é muito boa gente então eu pedi um like que nome só que tu quer eu não quero pedir um like tá quase acabando gente nem na metade eu tenho ai não se joga eu não saio ai obrigado acaba a benção morri uuuhuu eu morri por que? por que eu sou amiga meu deus meu deus volta tudo do começo ai não ai não vou não jogar isso não desisto ih gente eu caí aqui na lava e não morri eu to... eu saí gente por que tá eu já tava quase no final Não, só porque eu morri, aí eu vou... Ih, gente, o jogo bugou. Mentira, sério? O jogo bugou. É melhor pedir um like. O jogo bugou, ela aqui é dovinha, hein? Oxi, tu... Eu acho que você é dovinha, ô, sul. Não assopra a minha cara, não. Tá bom, vou pedir um like. Não, pera. Não, não te liga. Não te liga. Vai pedir um like. Não. Pessoal, por hoje é só, pessoal. Porque a senhora amanhã vai... Ou a senhora vai dormir porque a senhora tem school amanhã. Quem é que tem escola amanhã? Comenta aqui. Eu tenho escola. Meu pai tem escola, ela tem escola, minha mãe tem escola. Nasce, a senhora tem escola. E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê like, dê like, dê like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, tchau. Se inscreve, 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 se